Bom, meninas, vamos lá no passo a passo. Para essas florzinhas, vocês vão precisar de linha Cleia, para costurar as florzinhas que eu gosto mais, gosto muito dela, que é bem forte, você põe na agulha dois fios, ela fica muito resistente e não escorrega. Feltros, círculos de tecido cortados no tamanho que vocês quiserem, linha, agulha, tesouras, uma pistola de cola quente, para quando for colar atrás o feltro, para não mostrar a linha. Vocês podem usar a linha Cleia branca em todos os tecidos, porque vai ficar por trás e quando você tampar por trás com o feltro, ninguém vê a cor da linha e ela é muito boa. Então, vamos lá, que já tenho algumas flores já prontas, com os miolos já colocados. vocês podem ver que eu tenho vários modelos, várias cores, esses adereços de florzinhas para fazer o miolo, ou botão normal, ou botões cobertos, cobertos por mim mesmo, que também fica muito bonito. vou mostrar para vocês primeiro esse modelo, depois a gente vai fazer um desse aqui, dessa verde, dessa branca. vamos lá, então, passo a passo. Eu vou estar aqui mostrando para vocês. Depois de pronto, elas ficam assim, que eu coloquei no meio um cuchico recheado com a manta de silicone, ou algodão, tanto faz, ficam assim. depois de pronto. Tenho aqui vários modelos que ainda tem que fazer o acabamento, várias cores, são todos tecidos de malha, mas vocês podem também fazer no tecido de algodão. Tanto pode fazer seis pétalas, assim como essa, seis pétalas, como de cinco pétalas. O tamanho da flor vai depender, olha, também de cinco pétalas. Tamanho da flor depende do tamanho dos círculos que você cortar. Tá bem? Vocês fazem os círculos, vocês vão precisar de círculos de malha cortados, né? Da cor de sua preferência. Círculos menores cortados em feltro, combinando com a cor do tecido, você vai fazer as flores. Aqui também esse é de malha, vários círculos, tesoura, a linha com agulha. A linha que eu uso é sempre a linha Cleia, que eu já falei aqui no vídeo anterior. Gosto muito dela, a linha Cleia pra crochê, pra fazer o acabamento, pra amarrar, porque ela não escorrega e fica bem firme. Ok? Vamos precisar também de uma pistola de cola quente pra fazer o acabamento atrás da florzinha quando vai terminar. Certo? Vamos lá, meninas? Vamos ao passo a passo. Vamos fazer uma florzinha aqui com essa malha estampadinha de cinco pétalas. Vamos fazer uma de cinco pétalas. Vocês dobrem ao meio, dobrem ao meio o círculo e vai fazer uma linha ao redor todo aqui. Não faça muito juntinho, alinhar, pra que ela dê um certo franzido bonito e todos iguais. Aqui você deixa um pedacinho da linha, não puxa tudo. Na hora de fazer o acabamento, de fazer o... de fechar a rosinha, fica mais fácil. Vamos linhavando. O próximo tutorial eu vou fazer com o tecido de algodão. Também pode misturar cores, vai tudo da sua criatividade, né? Dependendo do tecido, se fosse muito fino, se você quiser fazer flores também no tecido fino, que pode ser feito com qualquer tecido, você faça mais pétalas. Faça um teste numa primeira flor para você saber quantas pétalas você vai precisar para aquele tamanho de flor, né? e lembrando que para fazer uma flor grande tem que fazer o círculo grande, né? Sempre dobre no meio, dobre no meio e faça o alinhavo ao redor todo. Essa já é a última pétala, a quinta pétala. Vamos lá. vai ficar assim, tá? Essa de cinco pétalas. Vamos virar para dar o nozinho para fechar a flor. É nessa hora que eu gosto da linha Cléia porque ela não escorrega a linha Bésia é muito boa, mas nesse caso eu prefiro a linha Cléia. Depois de você puxar, você vai dar ainda mais dois nozinhos. Dá uma ajeitada nas pétalas, dá dois nozinhos para ficar bem firme. um e dois. Quando terminar, você vira assim as pétalas para põe para dentro para as dobrinhas ficarem assim para dentro. Enquanto a linha Cléia Branca vocês podem usar em qualquer cor de tecido porque aqui atrás a gente vai fazer um acabamento vou mostrar uma outra cor para vocês de florzinha que eu já tenho pronta. Essa não dá para ver tanto porque é um estampadinho mas você põe o dedo assim dentro da pétala assim que ela já vai ficar essa dobrinha assim para dentro. Você faz assim para ela fazer esse formato. Ela vai ficar dobradinha assim para dentro se ajeita assim o miolinho mostrar aqui uma outra cor que dá para ver melhor talvez essa está sem ainda o acabamento essas ainda não coloquei o acabamento mas como eu já tinha mostrado essa aqui eu já coloquei por dentro tampei aqui e aqui no fundo onde vocês vê que não vê a linha não vê a cor da linha é um acabamento muito bom o vermelho com vermelho fica excelente né agora aqui eu tenho duas que eu fiz uma vermelha de seis pétalas seis pétalas e uma amarela de cinco pétalas e agora tenho aqui o feltro para a gente colar você pega a cola quente espera ela dar uma esquentada né você vai virar assim a parte de trás põe a cola quente bastante assim ao redor um pouquinho no meio também pega o feltro cortado menor aqui não faz mal se ele ficar um pouquinho maior assim do que aqui do que você queria você cola um pouquinho assim pois pega uma pequena tesoura e vai fazendo aqui redondinho para que não apareça aqui entre as pétalas o feltro pronto você não vê a cor da linha tudo tampadinho e aqui você vai fazer um fuchico ou por aqueles adereços que tem ou a pedrinha ou isso vai da sua imaginação eu aqui nesses como já mostrei coloquei assim um fuchico recheado né com manta acrílica assim você pode usar para decorar camisetas para customizar camisetas para caixas vai fazer para fazer bem pequena para tic tac para criança para pôr no cabelo também fica muito lindo e com esse mesmo modelo com esse mesmo círculos você pode também é fazer uma outra uma outra assim você virando as pontinhas assim ela fica para dentro né se você virar elas para fora todas as pétalas você vai ter um novo modelo é dois em um que eu costumo dizer né que ela vai ficar assim vamos fazer mais uma essas estão para dentro as pétalas né você vem com o dedo por trás das pétalas fazem assim empurra a pétala assim para cima ela vai fazer um outro modelo de flor tá olha a diferença essas pétalas estão para dentro para o lado de dentro é para o lado de fora desculpa essa para o lado de fora e essas dobradinhas para o lado de dentro assim espero que vocês tenham gostado me deem aí um um gostei façam seus comentários me siga no meu canal que eu vou estar sempre fazendo vídeos vídeos novos tutoriais é não só de florzinhas como eu já falei no momento eu estou fazendo mais de florzinhas vou também ensinar a fazer esse outro modelo aqui no próximo vídeo no outro vídeo eu vou fazer um tutorial assim com esse mesmo sistema quase com círculos de tecido ou malha você pode fazer vários vários modelos de florzinha então aguardo lá os comentários de vocês e até o próximo vídeo muito obrigada tchau Obrigado.